dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele falou sobre a Operação Calvário, que investiga fraudes em contratos firmados com a saúde. A sessão desta segunda-feira era muito esperada, porque marcava o encontro do presidente eleito da Casa de Epitácio Pessoa, o deputado estadual Adriano Galdino e o governador João Azevedo. Adriano Galdino fez um discurso curto e abriu o microfone da tribuna para o governador. A Paraíba, senhoras e senhores, está inteira aqui nesse salão. O governador, ao falar com a imprensa, foi indagado sobre a Operação Calvário. A investigação, ela continua acontecendo. Primeiro que não se pode nem julgar, nem condenar por antecipação. Ele descartou afastar secretários citados na operação. Eles vão ser afastados até o momento que tiver mais detalhes sobre essa investigação. Essa pretensão. Os deputados da oposição já articulam a criação da CPI da Cruz Vermelha. As denúncias são gravíssimas e elas têm que ser passadas ali. Sobre a Operação Calvário, o líder da situação na Assembleia diz que a oposição está fazendo o papel que cabe. A oposição está, portanto, cumprindo o seu papel precípio e legítimo de fazer a contenda com a base do governo aqui nesse poder. Em Brasília, governadores e secretários...